Vou ver o videozinho da Laude que saiu agora, um pouquinho de alegria, mano. Eu não sei o que tá acontecendo aí, a gente tá com a Pei aqui, mas eu não escuto nada. Não escuto nada, a Pei tá fraquinha, fraquinha. Cadê a Pei? Cabou! Cadê a torcida? Cadê o sexto jogador? Cadê? Cadê? Cadê o sexto jogador? Clima de velório, ó. O time já era, a torcida já era, é tudo. É do que? Isso aqui já era da contra-pim, já era. Laude 3-0. Tradição mesmo é o 3-0, caralho, que esculacho. Tem respeito mais, né, mano? Tô sóbio. Ué, galera, o que que tem? Velhinhos não podem torcer não pros games, mano. Para com essa porra aí, mano. Esse preconceito de vocês, mano. Eu quero ir pra Recis, ver o Sando Aláudio em Recis e levar minha família pra Recis também. Então eu quero muito ganhar. Suas mãos também. Ah, mais ou menos. Sou cheio de dor faz um tempinho já. Praticamente eu vivo com a dor. Mas eu tento me cuidar o máximo, assim, mas... Tem dia que tá mais, tem dia que tá menos. Tem dia que não tá também. Mas por enquanto tô jogando. Por enquanto não vou dar uma de faker e deixar meu time aqui nos playoffs agora. Espero eu, né? Espero eu. Mas por enquanto tá sóbio. Olha o Cephs ali, mano. Cephs é a cor, te dá a lauda? E aí, Shaquem, como foi? E aí, cara? Tamo ótimo. Tamo bem. Olha o Shaquem, mano. Tô com o laço. Que boato é esse que você só enxerga em azul. Eu sou daltônico. Eu sou azul. Azul, amarelo. Mas eu tenho bastante deficiência no cone do verde. E tenho alguma deficiência no cone do vermelho. Então, meio que, tipo, muitas coisas que não são azul parecem... Só vejo o azul deles, entendeu? Assim, tem coisas que me irritam muito. Por exemplo, o modo do autorismo do Loki é horrível. Não consigo ver os elementos da Kiana. Eu não consigo ver nada das skins infernal. Eu não consigo ver aparelhos de aço em nenhuma das skins dele, basicamente. Só na skin padrão. E na... Tipo, o Velho West não dá pra ver. A Projeto não dá pra ver. Etc. É, de graça. A skin lendária eu não consigo ver nada da parede dele. Mas é. Cara, que doideira. Eu não sabia disso, não, mano. Eu achei que... De boa. Eu vejo no escuro. Mentira. Verdade. Não é aquele óculos na noturna, mas... Tipo, o que é um breu total pra você, pra mim é meio penumbra. Roubado, não? Cara, eu tô entendendo nada desse papo de penumbra, mano. Esse jogo de Razz me fez mal, velho. Nossa. Tô baleado. O Robbs tem muita presença, mano. Tem como. É o captor. É quem que é o captor desse time? Que bizarro. Ó, o Robbs no fadezinho lançou um americano, mano. Que isso, Robbs. Tá chatinho, mano. Mas nega do sorte, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Exatamente. Tem que ter cada um dia que você vai ser campeão. Tem que ter cada um dos ofensia. Eu acho que no começo da minha carreira, como era tudo... Meu Deus do céu, não falava muito pouco. Isso foi tentar convencer minha família que isso era uma profissão, sabe? Porque, creio não, pra você ser profissional, você tinha que largar estudo, largar escola, faculdade. Ah, porra. Eu tava no meu último ano do ensino médio, né? No ano que vem eu ia fazer faculdade. Então, foi difícil convencer minha família que eu ia largar e eu ia jogar. O que que você ia fazer de faculdade? Provavelmente engenharia da computação, que era uma coisa que eu gostava. Ah, foi meio difícil no começo, acho que minha mãe até falou, ó, vou te dar um ano pra você... Tem um talento, Celso. Não pode estudar, não. Tem um talento que você quer mesmo, e se você não tiver sucesso, você pode voltar a fazer faculdade, foi mais ou menos esse acordo assim que eu fiz com a minha mãe no começo. E essa virou completamente, né? Deu certo. Graças a Deus. Tem alguma coisa que você se arrepende no começo dessa carreira? Ah, eu acho que no geral não, eu acho que, óbvio, eu era muito inexperiente na época, mas acho que todo mundo começa assim, e eu acho que as coisas que eu fiz assim, entre aspas, errado, foi bom pra me ajudar a amadurecer e estarmos hoje. Você já tá bom, mas duro mesmo, né, mãe? Acho que a semana de treino tá sendo boa, acho que a gente tá um pouquinho constante ainda, mas eu sei que a gente tá focando nas coisas certas, e eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisas que a gente errou na nossa série contra a Red, então eu tô bem confiante pra esse próximo fim de semana. vergonha. Caralho. 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 Os tradicionais, né? Caralho. 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 Como eles te sentem? Ah, normal. Ah, você tá em inglês, pô. Mas eu acho que hoje é mais quieto. É em inglês, dá pra entender isso aqui. Caralho. 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 Talvez eles também. Bora pra mais um jogo, que a final tá logo aí e eu espero que a gente vá pra final, vá pra Recife. Tô muito animada. Não tem nada pra falar não. Nada mesmo? Não, só na paz, né? Claro. Tamo junto, é nóis. Pegar uma magrinha. Tô bem. Fome, vou comer agora. Descobri. Tem tudo. Tem o pangastrite e esofagite e até agora é só isso que eu sei, mas tem mais exames pra fazer. Resumidamente é isso, eu tô de dieta e pra conseguir, tipo, dar uma desinflamada e tal, pra daqui a alguns meses, sei lá, mas no final do ano eu poder uma vez ou outra, tipo, comer coisas. Pô, melhoras, mano, Coach Bells. Precisamos de você no Mundial, mano. E essa semana já tava sentindo bem melhor, né? Essa semana já foi bem melhor, acho que quarto, quinta-feira já tava mais legal já. Aí hoje já tô mais legal. Eu vou descobrir amanhã como vai ficar, provavelmente dia de jogo, querendo ou não, acaba dando uma ativada no organismo. E acaba dando uma machucada. Vou descobrir amanhã como vai ficar. Ficar bem com o nosso coach. Dá uma melhoradinha já. Precisamos muito de você nesse Worlds pra fazer a história. Pra saber o que eu tinha também, dar uma ajudada, né? Dar uma paz interior, tipo, não é alguma coisa assustadora, né? Então acho que já tô encaminhando. Eu acho que se nós jogamos com o treinamento, nós vamos ganhar a maioria das vezes. A mesma coisa contra o Red Team. Vamos escolher uma luta melhor. Eles gostam de lutar muito nesta semana. Sim. Vamos lá. Febendo! Um, dois, três, vamos! Caralho, é a torcida! Fervendo! 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 Afinal de checkout... Deve ser tudo bem, que ele se divertido, pessoal. Paulo Siviro. Meu é, def Help. Fervendo com皆さん e os coaches já contam hopem. Eles são muito baixos. Os caras são muito mais organizados. Eu não tenho F1 aqui. Eles são muito baixos, eles não podem fazer. Quase P1 aqui. Quase P1 aqui. Quase front line. Ah, Croc morreu. Ah, eu tenho combos. Ah, eu jogo no filme, mano. Tá em time adulto, mano. É um time maduro, mano. Eles já jogam muito tempo juntos. Jovem com o Baron. Eu entendo, eu entendo. Jovem juntos, vocês ganham. Jovem, 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 Jovem. Eles não falam. Ninguém fala, sei lá, algo necessário. Ok? Jovem, 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 Jovem. Isso é o meu ultimo. Legal, Robo? Legal, legal. Não F1 aqui. Não F1 aqui, não F1 aqui, não F1 aqui. Eu F1 aqui, eu F1 aqui. Eu F1 aqui, eu F1 aqui. Eu F1 aqui, eu F1 aqui. Você pode GG? Você pode GG bot, você pode GG bot. Despeta meus f1, Jovem, Jovem. F1 aqui, F1, F1, F1. Eles estão no f1 aqui, não F1, não F1. F1, F1. F1, F1. F1, F1. F1, F1. F1, 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 F1. F1, F1. F1, F1, F1. Eu fiquei na dúvida do item, mas eu acho que eu vou fazer a Chama Sombri esse jogo. Pô, se o Tink é um leque, calibre leque, tem dúvida aí, porra. Ah, maluco, imagina, é nóis. Não sabe nem ler direito. Cara, são humanos também, né, mano? Eu acho que eu não morri, né, Maurício? Morri? Pia da puta. Se eu morri, vai amar só. Eu acho que eu morri. A gente faz o mesmo plano então, né? Não tem segredo. Mesmo plano, não tem segredo. Os caras derretem, nós ganhem. Ok, eles jogaram em Redside de novo. Eu acho que eles fazem o mesmo plano. Só lembre-se, pessoal, eles lutam com tudo. Vocês dizem que eles não lutam, eles sempre lutam. Ah, eu trouxe um... Ah, eu trouxe um barbo. Mas eles gostam de pegar. Eles gostam de pegar. É. Eu não sei se eles gostam de pegar o Recife. Então, se eles não... Se eles não gostam de pegar o Zaya... Eu não sei. Como assim, você é um hito, e aí você vai... É assim. Se eu acertar, dá dano. Se eu errar, dá dano. Pô, esses caras jogam contra a penna, afinal parece que nem é a final, pô. Eu tive uma pipoca grande, por favor! Pô, é desrespeito, pô. A pipoca grande, né? Aqui a gente se conheceu no primeiro Pain Loud, no Splits passado. No Splits passado. Desde então, estamos aqui, todo Loud Pain se parpando. O Romeu e Julieta no CD9. Espero que agora meu time ganhe. Inclui isso 3 a 0. Não! É zica, pô. É pra eles não perderem, ó. É zica. É zica. É zica. É zica. É zica. O troll é. Oatim, olé 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 olé. Você quer toque pra mim? Uhum. Bruno, você pode check a barna com o W? Ah, eu não posso ver. Nós matamos o bot, galera. Mas eles podem estar aqui, Ruth. Eu posso ver. Ah, talvez eu não posso matá-lo. Eu posso matá-lo. Calvo, calvo os Amulosinho também, mano. Eu posso me curar Renekul, não? Galera, para de pisar. Tem essa porra não, mano. Tem flash, tem flash, tem flash. Ok, eu vou me curar Renekul. Olha essa comunicação, mano. Passa aqui o bot. É, só cuidado aqui só. Os caras parecem que estão nem aí, mano. Aí ult, Raka, Raka, não ult, Junt, Fire. Raka, 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 Raka. Tá tocando! Não, 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 não. Olha pra mim, eu quero o bot. Volta, solta, solta. Você vai escutar no flash? Aí, aí tá, eu morro. Aí tá. A Zyv não repassa. A Zyv não repassa. A Zyv está. Nice, Nice. Nice, Nice, Nice. Vamos, 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 vamos. A Zyv não repassa. É bom, vamos. De novo não! 3x0 de novo não. Não é possível. Vamos ganhar um joguinho! De novo não! Nem a Loud quenta mais 3x0. Um joguinho pelo menos. Um joguinho pelo menos, caralho. Nem eles quenta mais, mano. O cara já sabe tudo o que eles vão fazer, já estão na mente, mano. Eu acho que existe um mundo. Cara, existe um mundo onde a Laude sabe mais da PEN do que a própria PEN, mano. Pô, loucura é isso, mano. Eu acho que tá todas bem, só. Cara... É, tá suave, né? Que louco, cara. Ah, eu estava jogando muito bem, então nós ganhamos o primeiro terror nesse jogo. Como eles ganhamos o primeiro terror. Mas nós jogamos bem. Nós jogamos... Renekton... 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 É uma posição muito difícil. Só diz em calma, mano. Inside the Rift, Inside the Rift vai sair. Pô, vai ser... Vai ser pesado, mano. Inside the Rift vai ser pesado, mano. Eu tô avisando. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Vamos, vamos. Eu fechei, ele me ajudou. É bom. 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 Os cara tá aí, mano. Não leva pra nada. É só jogar e ganhar, pô. Pô, pra todas as pessoas... Root, eu te amo. Root, eu te amo. Root, eu te amo. Oi, pessoal. Meu nome é Arthur Medina. Tenho 11 anos. Sou diamante. Jogo lá há 7 anos. Pô, eu jogo lá há 7 anos. Que isso?! Mas eu jogo há 7 anos? Mas eu jogo de vez em quando 20. Eu torço pra Loud. Eu gosto muito do Tim. Ele é muito legal. Então carinho por todos da Loud. Eu quero muito jogar um dia profissionalmente. E o Tim também é maior do que eu vou Vamos, Laude, eu confio em vocês Sete anos, moleque Laude, Laude Laude, Laude Pelo que esse moleque joga sete anos, velho Cadê a Pei? Acabou Cadê a torcida? Cadê o sexto jogador? Cadê? Cadê? Nossa, os caras da Pei murchinhos tradicionais O time já era, a torcida já era Tremem não, caralho Olha pra mim Não treme A gente sabe que você faz o L Não me toca Essa é a panéquinha da Laude Desenvolvido Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô, tradição Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver A nós que são da lei Puseram o respeito, mano Pô, na moral, Aizemiv, maior pipoca grande é a manteigada, mano. Gente, lembrem-se, esse jogo é a melhor chance de ganhar só um jogo, então precisamos focar no mundo. Gente, lembrem-se, respirar e jogar o nosso jogo de novo. Ok, vamos ficar cuidado. Esse é outro lado, outro jogo, outro draft. Vamos lá, vamos lá, gente. Nossa, batidos, mano. Olha isso, mano. Desalmados, mano. Vamos lá, gente. Desalmados, mano. Pô, que cruel, mano. Que cruel essa cena, mano. Não vou botar, galera. Não vou botar. Você pode, você pode. Eu ganho, eu ganho, eu ganho. Cuidado, Aizemiv. Tá logo! Já perderam a noção do perigo, rapaz. Ele é teu filho, Croc. Ele é teu filho. Ok, ok, ok. Eu não posso ir, eu estou muito longe. Eu posso, eu posso. Eu posso. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Eu strapped, eu strapped. Smite. Eu tenho ulti também. Você precisa de Kha'Zixir. Temido, né, Bart. Temido, né, Bart. Temido, né, Bart. Temido, né, Bart. Eu posso ir agora, Tinho. Oh, o cara? Suaçaí. Ok, só terminou. Sim, só terminou. Guys, Dragon, Dragon 40. Ok, ok, top wave. Vamos pôr, pôr, pôr. Ah, bom, cara. Relax, relax. Relax, relax, relax. Realmente bom, galera. Nice. Nice. Agora, Shorakaka, Paita Aki. 3 a 0 de novo, porra! De novo! 3 a 0 de novo! Oh, nem um joguinho! De novo é 3 a 0! De novo é 3 a 0! Não tem mais graça! Não tem mais graça! É 3 a 0 de novo! Oi, oh, oh! I mean, o Victor? Ei! Que, noiva é tudo. I mean. Eu vou conversar em breve em breve. Não desligar, né? E a gente me conta story em breve. O cara, que eu entrei mais pra pegar. Agora meu coração mudou, bateu normal. Agora Recife é guarda-noz. Por que foi o número zero? Eu sou o primeiro fã dele. Número zero. Porque a primeira é a Tainá. Outra é o número zero. Já sabia que era 3 a 0? Deixa eu acordei hoje. Sabia que era 3 a 0. Recife também. Quer dizer, a Red não vencia bem. Caraca. Cara, que esculacho, mano. Agora é certo! Felicidades, Bruce. Felicidades. Eu não vou te dar nem aí. Eu não vou te dar nem aí. Ok, foi fácil? Sou só. Caraca, o cara sabe muito. Eu sou bom de bola, cara. Tu é, Rob. Tu é Calibrilec, mano. Tanto não bebeu de água. Tem que falar, não. Um bom croque. Finalmente, você nos carrega. Uma vez. Porra Wilson. Porra Wilson. Como foi a série? Senti que eu não precisei fazer quase nada. Só tava existindo ali, meu time tava me carregando. Então eu gostei. Tá doido? O Céu jogou muito, mano. Vamos conhecer Recife. Nadar com tubarões. Quem vai comigo? Vamos, Robson. Eu não entro no mar de Recife nem fodeu, filho. O Swim em Recife? Cara, é apenas mais um dia, né, mano. Os caras ganham ainda apelho de 3 a 0, mano. Nem algo mais tipo raio, mano. Ok, ok. Você vai, Robson, em Recife com eu? Em Recife? Sim. Sim, sim. Mas ali tem baleia, então nós precisamos de baleia também. Eu não sei. Ninguém quer nadar acostumado. Ele vai pagar ele. 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 Olha os galinhos. Os dois ganhão galhinho, mano. Do futuro. Pô, esse moleque não joga lá 7 anos. Para, mano. De novo. Que isso, mano? O cara joga logo com 3 anos de idade, pô. Impossível essa porra. Eu sabia o futuro, eu previ o futuro daí, sério. Só um gênio. Jogou lá 7 anos. Mais um dia normal hoje e o resultado você já sabe. 3 a 0. Só um gênio. E aí, como foi essa aí? Essa daí foi mais tranquila. Eu tava melhor comigo mesmo. Meu time tava bem também, todo mundo confiante. Foi de boa, acho que o primeiro game foi um pouco mais tempo. Deve ser desde os 7, provavelmente. Só finalizamos, só. Agora é Recife. É o novo galo, né, mano? Tomara que não derretam, mano. Por favor. Deixa o galo derreter, mano. Pra salvar a gente. Ainda não acabou, né? Então dá pra ficar muito feliz. Dá pra ficar feliz no momento. Melzi, melhoras, mano. Então é nosso coach. Precisamos de você pro Worlds. A série de hoje, acho que a gente conseguiu jogar nosso jogo. A gente sabia que se a gente jogasse nosso jogo, a gente ia conseguir ter uma vantagem bem grande contra eles. Então a gente focou nisso. Acabou que a gente conseguiu jogar bem. Acho que o primeiro jogo foi bem disputado, mas depois a gente entendeu como eles queriam jogar. E acho que a gente conseguiu ali se adaptar e levar a série pra um caminho bem tranquilo pra gente. Ainda bem que deu certo. Muito obrigado aí pra todo mundo que torceu, que nunca desacreditou da gente. Tá quanto? 9x0? Eu sei que a gente começou ali um pouquinho esquisito. Não, 2x0 na final. Nos vemos em Recife. Faz o L e go loud. Caceta, moleque. Cadê tradicional? Não se acha tradicional, hein, mano? Valeu que a situação funcionava. Aí sim, aí sim. 3x0 é fácil quando esses dois aninhos. Tá bem. Tá, mano. Se de deixar eu devo a peça, tá tudo certo. Vai, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. E MD5 tá 9x0? Que caralho, mano. Que isso? Nós tínhamos outro jogador. Eu não sei, o jogador sempre faz o mesmo. É tão fácil. É tão fácil, mano. Vai ser o mesmo no final. Eu espero. Eu acho que eles vão preparar um momento. Eu acho que sim. Mas nós temos mais tempo. E nós vamos ver o que eles vão fazer no final. Então... É. 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 O povo da Pain não saiu ainda. Saiu o vídeo, guys, da Pain? Saiu o Drave? Acho que não saiu, não. Acho que não sair vai demorar pra sair, mano. Deixa eu ver se saiu essa porra. Acho que não saiu, não. Tem que sair, pô. Como assim? Saiu nada. Duas semanas, mano. Não. Quatro dias atrás. Saiu nada. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair.